A você que acompanha as redes sociais, blog Roberto Lira Notícia, boa tarde, 17 horas, 17 horas e 35 minutos, vamos ao vivo direto para o assunto de Araras, na cidade de Varjota, região norte do estado do Ceará. Se acompanha a sangria, as imagens do final da tarde, desta sexta-feira, hoje 19 de maio de 2023, belas imagens aí da sangria do gigante Araras, que segundo o Acogé está com uma lâmina de sangria de 28 centímetros, 28 centímetros é a lâmina de sangria, segundo o Acogé. Se confere aí nas lindas imagens, final de tarde nublado, nesta sexta-feira, vocês acompanham aí as imagens da sangria do gigante açude Paulo Sarazate ou Araras. Virei nas imagens, 28 centímetros é a lâmina de sangria, segundo o Acogé. Tem baixado ainda mais, até porque tem uma das comportas ali que estão abertas, com isso está saindo mais água, com a porta está aberta e, além dessa água que desce aqui pelo sangradouro do açude, também com a porta está aberta. Confere aí nas imagens. Nesse finalzinho de tarde, dá um giro aqui 360, olha aí como é que está. Tempo nublado, principalmente naquela região. Curta, comente, compartilhe. Confere aí nas imagens. Acesse o blog, blog robertoliranoticia.blogspot.com, para mais informações. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, então, se tiver um vídeo novo, você recebe a notificação e acompanha a informação. Nosso apoio cultural é do Village Park Hotel, nosso paraíso e meio ao sertão, Village Park Hotel, em Croatá dos Penhas, Pires Ferreira, Village Park Hotel, com piscina, adulto, infantil, restaurante e muito mais. Telefone e WhatsApp é o 999-63-3993, 999-63-3993. Fica a poucos metros da CE, que liga Vajotaipu. Após o Croatá dos Martins, tem logo a entrada ali do Croatá dos Penhas, onde está localizado o Village Park Hotel. Online Telecom. Conheça a Online Telecom, que é o melhor e maior provedor de internet do Ceará e do Nordeste. Online Telecom, o mundo, a um clique de distância. Telefone para contato é o 0800-088-1111. 0800-088-1111, Online Telecom. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Supermercado Sextão do Lá, Leopoldo, Henrique e Otaba, próximo ao Galpão dos Ferrandes. Marcelo Viagens 24 horas, pensou em viajar para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Marcelo Viagens 24 horas, telefone é o 999-35-6414. 999-35-6414. Mais informações, acesse o blog robertoliranoticia.blogspot.com. Boa noite.